Está pronta a instalação da nova iluminação do Estádio Domingos Machado de Lima, em Concórdia. Ontem o equipamento passou por testes de funcionamento e também de intensidade. A gente está vendo as imagens cedidas pelo pessoal do Concórdia, pelo Ricardo Artifon. Na próxima semana vão ser feitos os ajustes em cada painel para uma melhor distribuição da iluminação no gramado. E ao todo foram instalados 60 painéis de LED na arquibancada nova, que é essa que a gente está vendo do outro lado ali, são 60 painéis de LED. E aí tem 30 painéis de LED em cada uma das duas torres colocadas no lado oposto. E esse sistema ainda vai passar por testes da Federação Catarinense de Futebol. Mas a tendência é que ocorra tudo normalmente e que o Concórdia, diferente do que foi no Catarinense de 2023, possa receber os jogos na parte da noite. Você lembra que em 2023 o Concórdia teve que jogar todos os jogos e o dia? Às vezes até no meio da semana atrapalha, o público acaba não podendo ir porque está no trabalho. Mas agora, em 2024, o Concórdia vai poder receber as partidas no período da noite.